O repórter de televisão era quase que um mito aqui, eu me surpreendi muito, porque eu já havia trabalhado lá como apresentador na IPTV, lá na Globo, é claro que também lá, a Globo especialmente, tem uma repercussão muito grande, mas aqui no Mato Grosso do Sul eu me sentia até um certo, quando cheguei, parecia um Valmor Chagas, você ia almoçar e começava a juntar gente. Eu tenho esse nome Bosco, que é um pouco ainda para os meios de comunicação, aqui do estado, um pouquinho diferente, tinha um palhaço na época, às vezes me confundiu com palhaço, porque sempre tinha um cara muito... procurei ser sempre um cara bem-humorado, pra cima, e tinha o Bozo, o Bozo Bosco, o Bosco Bosco, era do SBT, era a estrela maior que concorria com nós ali no jornal, no MS Notícias.